Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Lagoinha Viva. Olha, no programa de hoje nós vamos conferir a Ana Paula Valadão em um dos cultos da nossa igreja, ministrando canções de artistas conhecidíssimos, que são assim, daquelas que tocam o nosso coração. Pois é, confere comigo porque tá lindo demais. Levantadas e demos louvor, com nossas mãos levantadas, nos demos em chão. Por nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 oh Amém. Amém. Oh, 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 nós amamos o nosso rei. Oh, 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 nós amamos o nosso rei. Amém. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Senhor. Ele é o rei dos seis. Ele desceu. Adoramos o rei. Com nossas mãos levantadas, vendemos o amor. Com nossas mãos levantadas, nos regros deixamos. Com nossas mãos levantadas, nós dizemos ao fim que amamos o nosso rei. Com nossas mãos levantadas, vendemos o amor. Com nossas mãos levantadas, nos regros deixamos. Com nossas mãos levantadas, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso rei. Com nossas mãos levantadas, vendemos o amor. Com nossas mãos levantadas, vendemos o amor. Com nossas mãos levantadas, vendemos o interesseiro de nosso rei. Com nossas mãos levantadas, vendemos o amor que amamos, tendemos o rei. Aleluia! Você ama o Senhor nesta noite Ele é tudo para você Vem, então Vem, então, Senhor Vem, então, Senhor Vem, então, Senhor Vem, então, Senhor Ele está entronizado Acima do que ele diz Vem, então, Senhor Vem, então, Senhor Vem, então, Senhor Ele está entronizado Acima do que ele diz O Senhor é grande 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 Sobremodo elevado Acima de todos os povos Vem, então, Senhor 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 Ele está entronizado Acima do que ele diz Exaltam, exaltando a Deus Exaltam 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 Ele está entronizado, nós temos o Senhor Veja o Senhor, trema os povos Ele está entronizado, nós temos o Senhor Exaltai! Exaltai! Ao nosso Deus, exaltai! Ao nosso Deus, exaltai! Ao nosso Deus E proxai-os ao seu pé Pois só Ele é só Reina o Senhor, trema os povos Ele está entronizado acima do que eu vi Reina o Senhor, trema os povos Reina o Senhor, trema os povos Ele está entronizado acima do que eu vi Reina o Senhor, trema os povos Reina o Senhor, trema os povos Ele está entronizado acima do que eu vi Reina o Senhor, trema os povos Reina o Senhor, trema os povos Ele está entronizado acima do que eu vi Exaltai, exaltai Ao nosso Deus, exaltai Ao nosso Deus, exaltai Ao nosso Deus E proxai-vos aos seus pés Pois só Ele está entronizado acima do que eu vi Reina o Senhor, trema os povos Reina o Senhor, trema os povos Trema os povos, trema os povos Reina o Senhor, trema os povos O Senhor reina o Senhor, trema os povos O Senhor venceu e Ele é digno de ser louvado Ele é digno de ser exaltado De ser honrado, de receber o nosso louvor De receber as nossas vidas em santidade Porque o Senhor reina Oh Deus, estabelece o Teu domínio entre nós Que o Teu reino, a Tua glória Incha toda a terra, Senhor Vocês da terra se prostrarão Ante a Ti, Senhor Sim, os poderosos virão a Ti E confessarão o Teu poder Senhor Os poderosos virão a Ti E confessarão o Teu poder Senhor Senhor Não há penas de palavras Reina hoje Não há penas de palavras Reina hoje Reina Reina hoje Reina hoje Entre nós Senhor Reina hoje Reina hoje Reina hoje Entre nós Senhor Reina hoje Declari isso a Deus Todos podem ver O Teu poder A Tua glória Confessamos O Teu poder Senhor Não apenas palavras Não apenas palavras Vem na hoje Não apenas Se palavras Vem na hoje Vem na hoje Vem na hoje Entre nós Vem na hoje 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 Senhor Não apenas palavras Diga Senhor Vem na hoje 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 cantar mais uma vez, não apenas de palavras, reina em minha vida, Senhor, nós nos consagramos a Ti, Deus, porque cremos, Pai, que nós somos cheios do Espírito e que o Teu Espírito nessa hora possa estar tirando de nós aquilo que não é Teu, aquilo que não vem do Teu reino e que o Senhor estabeleça mesmo, Pai, o Teu domínio em nossas vidas, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso Espírito, todo o nosso ser, louva o Senhor, e nessa hora, Deus, que as fortalezas das trevas, todos os laços do diabo, Senhor, sejam desfeitos, porque nós queremos servir ao único Rei, ao único Deus, o nosso Jesus, não apenas de palavras, paga hoje, paga hoje, paga hoje, paga hoje, paga hoje, venga hoje, paga hoje, entre nós, Amém. Entre nós, Senhor, vinda hoje, vinda hoje, entre nós, Senhor. Tu és o único rei, Senhor, tu és o único rei entre nós, e nós, Senhor. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder, como um sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. Amém. 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 Sacrifício vivo, por nós veio correr, mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano exército que o venho ressuscitar. Sacrifício vivo, por isso toda glória, toda honra e loucura, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Sacrifício vivo, por isso toda glória, toda honra e loucura, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Sacrifício vivo, por isso toda glória, toda honra e loucura, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Sacrifício vivo, por isso toda glória, toda honra e loucura, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Sacrifício vivo, por isso toda glória, toda honra e loucura, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Sacrifício vivo, por isso toda glória, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Sacrifício vivo, por isso toda glória, deixando a luta de Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia Toda glória é louvada Hoje é tempo de louvar a Deus Nós vamos proclamar isso E que você creia Que quando você começar a abrir os seus lábios Erguer as suas mãos O Senhor vai encher o seu coração E você vai adorar o Senhor nesta manhã Amém? Aleluia Diga para o seu irmão Hoje, meu querido Hoje é tempo de louvar a Deus Hoje é tempo de louvar a Deus E nós vamos adorá-lo Aleluia Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós E em nós agora habita seu Espírito E não é só nos dar E a Cristo e louvar a Deus E a Cristo e louvar a Deus E a glória encherá este lugar E a Cristo e louvar a Deus E é seu prazer cumprir o que nos diz E não é só cantar E a Cristo ressaltar E a sua glória encherá este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Hoje é tempo de louvar a Deus Aleluia E em hoje é glória a vida Então é só cantar E a Cristo ressaltar E a sua glória encherá este lugar Aleluia Senhor Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores Deus Deus da vida E é seu prazer cumprir o que nos diz E então é só cantar E a Cristo ressaltar E a Cristo ressaltar Amém Aleluia! Sua glória encherá este lugar Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Abre os seus lares! Vem louvar! 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 Gente, foi muito lindo, não foi? Olha, o nosso programa de hoje infelizmente está chegando ao final, mas você já sabe! Se inscreva no nosso canal, compartilha, divulga para todo mundo que na semana que vem a gente está de volta aqui com mais um programa com mais uma memória dessas inesquecíveis da nossa igreja para você! Vem louvar! 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 Vem louvar!